Mais uma questão para vocês, a criação das Assembléias Provinciais em 1834 representou o que? Vimos ainda há pouco, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Show, nós vimos na questão anterior, nas questões anteriores, que houve uma maior autonomia para as províncias, uma descentralização do poder, ou seja, uma vitória para os chamados liberais exaltados, defensores de uma maior autonomia para as províncias. A letra da B está errada, porque o imperador não era Dom Pedro I, já havia abdicado, nós estamos no período regencial, ok? Fim da centralização política até o início do período da República das Oligarquias? Não. Porque logo depois houve a chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1834, que reviu essa maior autonomia provincial, tá? As demais também totalmente erradas, ok? Então guarde isso aí, porque cai bastante, tá? O Ato de 1834 representou uma maior autonomia para as províncias, se aproximando de um modelo americano de confederação. Você sabe como eu entendi isso com vocês, né? Os Estados Unidos são uma confederação. Quer dizer, lá os Estados têm bastante autonomia. Por exemplo, você sabe que há Estados que há penas de morte, outros Estados não há penas de morte. Cada Estado tem essa Constituição praticamente dependendo muito pouco do governo federal. O governo federal tem uma ingerência muito menor na vida dos Estados, que, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem uma política que vem lá de cima. Então, precisou o governo federal, essa semana, intervir numa canetada para forçar o ICMS a baixar para 17% do máximo. Precisou haver uma intervenção federal nos Estados, porque os Estados não quiseram abrir mão de arrecadação, mantendo o preço da gasolina alto para desgastar o governo federal. Então, o governo federal reagiu a essas, querem me desgastar. Então, na canetada, na marra, o Congresso a favor, que eu falei ainda há pouco também, né? O Centrão a favor, então, conseguiram aprovar essa lei complementar. E aí, baixou-se na marra o preço da gasolina. Do diesel ainda não, mas a gasolina baixou-se na marra. Por quê? Porque é uma guerra política no Brasil, e você sabe que já falamos milhões de vezes isso. Então, nos Estados Unidos, você tem essa maior liberdade nas províncias. Por exemplo, no Texas, você compra uma arma como você compra pão, praticamente, né? Você compra uma arma com muita facilidade. Agora, em estados governados por democratas, que é a esquerda americana, você tem maior dificuldade em comprar uma arma. Por exemplo, em Nova Iorque, é muito mais difícil você comprar uma arma do que na Flórida, por exemplo, do que no centro dos Estados Unidos, no meio-oeste americano, que é republicano há décadas. Na Califórnia, é muito mais difícil você ter uma arma do que, por exemplo, no Texas, conforme eu já falei. Então, estados republicanos, que representam a direita americana, você tem maior liberdade para comprar uma arma, por exemplo. Ou em estados democratas, mais esquerdistas, você tem uma dificuldade maior. Que é coerente, né? A esquerda defende os armamentos, a direita não. Então, é coerente. O Estado quer governar pela esquerda. O povo votou no governador de esquerda. Então, a esquerda vai implementar suas políticas. O povo votou no governador de direita. O cara de direita vai implementar suas políticas em cada Estado. E aí, o governo federal não intervém. O governo federal diz, olha, não é comigo. Porque cada Estado elegeu o seu governador. E aí, dependendo da ideologia dele, ele vai implementar as suas leis de acordo com os exercícios da população que votou nele. De forma coerente. E democracia. No Brasil, não. No Brasil, não importa se o governador do Rio é a favor ou não da pena de morte, se o governador do Rio é a favor ou não do desarmamento. Vem lá de cima. O governo federal tem uma intervenção muito grande nessas vidas. Então, nós somos uma federação. Os Estados Unidos são uma confederação. Nesse período aqui do ar tradicional, o Brasil se aproximou de ser uma confederação. Na prática, uma liberdade grande em relação às províncias. Então, como as províncias são os Estados, na época, eram chamados de províncias. Então, os Estados brasileiros eram chamados de províncias naquela época. Então, as províncias tinham grande autonomia. Quer dizer, era quase que uma confederação dos moldes americanos. Show? Beleza? Show. Obrigado.